E essa tal gordura que a gente tem que ficar atento, porque já é um indício que o corpo da gente está indo para um caminho não tão favorável, né? Sim, porque esteticamente a gente não gosta, mas é essa gordura visceral que vai aumentar o risco de ter diabetes, pressão alta, colesterol, infarto e derrama. Só coisa que a gente não quer ter, né? Então dá para a gente prevenir, mesmo que a gente esteja nesse processo, reverter, né? E aqui a gente vai entender o quê? Que não é só o peso dividido pela altura ao quadrado, que é o IMC. Às vezes a pessoa, no cálculo, não é obesa, mas ela, na medida, é. E muitas mulheres têm o formato da pera, que é o quadril maior. Maior do quê? Sou eu, cintura menor e quadril maior. E isso é melhor ou é pior? Isso é melhor, porque é um tipo de gordura que não é o que prejudica essas doenças ateroscleróticas. E a mulher que tem o corpo maçã? Esse é o pior. Porque, olha, a cintura é bem larga. E, às vezes, não está acima do peso. Então não quer dizer que a pessoa é maçã ou pera, que ela está obesa. É a distribuição de gordura do corpo. Você trouxe um centímetro? Trouxe. Tia! Oi, gente! Vamos medir para a gente entender? Vamos! Ah, você trouxe no bolso e estava procurando um centímetro. Tcharam! Ah, todas as fitas metas. Vitex! Vamos ver se o seu corpo é maçã ou é pera. Meu corpo é uma salada de fruta inteira. Ai, cara! Uma jaca? É tipo uma jaca com mamão. Uma jaca, aquele que a gente improvou que era... Uma fruta esquisita que veio aqui no dia. Aquela que tem gosto de chulé. Ai! Ai, eu esqueci o nome da sinta. Ah, fui lá e entreguei as coisas para a Marainis, viu? Você não ia às 6 e 10? Não, mas já passei agora, levei o pratinho de... Para adoçar, né? Para adoçar. Ela mandou um beijo e um abraço. Obrigada. Um beijo, viu, chefe? Tá bom. Ela nunca mandou um aperto de mão. O aperto de mão foi por minha culpa. Por isso que... O que é que a gente mede? Vamos lá. Pode ir. Espera aí. Não engolhe a barriga. Tá aqui mesmo. Pensei que tinha... Não, eu puxei. Cuidado que aqui tem o microfone. Sempre 2 centímetros acima do umbigo. Cadê seu umbigo? Aqui. Isso. 2 centímetros. Aí tem que inspirar e expirar. É na expiração, ó. Pegar o zerinho da minha fita aqui, ó. Deu 102. Olha, passei? Não, vamos ver. Ah, tá. Na verdade não passou, é 94. Agora vamos ver o quadril. Depende de onde você quer passar. Onde está seu bumbum? Põe a mão aí. Tá difícil, eu vou ter que apertar sua bunda aqui. Ah, não, põe mais pra baixo. Tem que apertar que ela não tem mesmo. Eu subi aqui o microfone. Aqui tá na metade do bumbum. Pode ir, aqui tá a porpância. Mas tá na metade? E tem que pegar o ossinho aqui, ó. O ossimar? O que é ossimar? É o ossinho, ossinho. O ossinho, então tem que pegar o ossimar. Tá louca, Santa? Quanto que deu? 104. Olha, 104 de cintura. Certinho. Então, certinho, ela é maçã. Ah. Olha, que cara de assustada é essa? É porque é pior. É pior? Pior. Então o que acontece? Geralmente homem é mais maçã. O que quer dizer, cara? Que você vai ter que se cuidar, que eu já te falei. É. O que que é? É ruim que é igual? É porque quando tem essa gordura de barriga, isso pode dar gordura no fígado. No fígado. E pode dar problema de saúde. Verdade. E aí tem que comer menos carboidrato à noite, fazer mais atividade física. Ah, entendi. Não fumar. Você fuma? Não. É, comer muito doce à noite. Não como muito. O que que você come, não? Não tem que comer tanta coisa. Eu como, assim. Compa. Ah, normalmente. Eu como sempre um lanchinho, né? Uma pizzuca, né? Pizzuca? É, pizza. Um cheese pionese. Fazer batata frita. O refrigério é... Ai, que pode dar gordura ali. Coxinha. Adoro. Pode pegar? Pode. Vai aumentar um pouquinho mais aqui. É. A cerveja, eu não gosto de beber da alcoólatra. Cerveja, fritura, salgadinho. E agora inventaram esse salgadinho mix, que é mais terrível ainda. Porque você come de todos um pouco. Ai, eu adoro esse aí. Pão. Pão. Não compra pão. Bolacha doce. Água. Não, água pode. Sabe quanto que tem numa garrafa de 600ml de cerveja? De calorias? Quanto? De pão, vamos ver. De pão. Uns oito pães. Quase, metade. Quatro. Quatro pães? Oi. Uma gar... Olha isso, Julinho. Você... Ah, o Julinho não bebe. Quem toma uma garrafinha de cerveja, como se comesse quatro pãezinhos. E o pior de tudo, um pão por dia, são dois quilos a mais no final do mês. Pior de tudo, não é nem isso. Quem aqui para numa garrafinha só pequena? Ah, é. É, o pior de tudo é desperdiçar o pão, não passar nem uma manteiguinha, né, Carla? Tô gostoso, vou com manteiga. Não pode. Deixa eu medir, mede a mim. Vamos ver. Vamos lá. A Carla vai passar de ano. Tirante ante ano. Eu não passei, né, Maitex? Você precisa melhorar um pouquinho. Tá bom. Mas não tá tão ruim. Não? Não tá tão ruim, é ótimo. Já entortei. Entortei. Encole tudo cá. Solta tudo. Hum, 72. Ah. Ó, já perdi um pouquinho. 73. Esbelta. Perdeu mesmo. É, mas eu me meço direitinho, toda semana eu me meço. Mas eu tirei o açúcar esses dias em casa. Agora o quadril. Tava 94 e pouco, 94 e meio. A Kátia não é nem pera nem maçã. Eu sou o quê? Uma jaca? Perfeita. Ela tá, vai nessa. Uma jaca. Uma jaca. Só um abacaxi. Quadril. 94, 95. Gente, 94. Viu que eu sei de certo. 72, 94. E, Kátia? Mas quanto que eu tava antes? Antes do eu emagrecer? Ah, não lembro. Eu lembro, eu tava com 79 de cintura e o quadril tinha 94, só que não tinha músculo. Era banha na lateral e eu tava com bunda de gaveta. Lembra? É. Mãe, você tem tendência mais de ser a maçã. Na verdade. A minha mãe, minha irmã. Olhar a minha família, é. A minha família é toda maçã. E isso é genético. É. É. Então tem mulheres que mesmo magras, elas ficam com esse formato da pera. Isso é genético. É quando o receptor tem. E mesmo gordas, né? Você tá falando, né? É. Gorda ou magra, por exemplo, vai. Maçã, você não tá nada. Eu, por exemplo. Eu meço você. Eu posso só pedir pro gato coisar meu microfone aqui? Gato. Por quê? Porque precisa prender aqui. Põe tudo pra fora. Por favor. Prozeirinho, ó. Tá. Encolhe tudo. Aquela que vai fazer aqui é a médica. Encolhe tudo. Agora solta. Deixa eu ver, tira a mão. Soltando aqui. 80. Esse eu prendi direito. 80. Tá na linha. 80. Tá na linha. Agora eu. Aqui tem o microfone. Eu tenho o quadril grande. Cadê o microfone? Eu sou a pera, tá vendo? Tem cá. É. Mas tem 117 de quadril. Você é pera. Eu sou pera. E o gato? Aproveitar que ele veio aqui. Quem é gato? Quem é gato? Eu conheci rapaz lindo. Você mentiu pra ele, só pra ele ver. Não, mas era pra ele ver mesmo, cara. Que eu tive que tirar a hora de medir. Você quer medir? Vamos medir. Calma. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer o quê? Você não bebe? O quê? Eu não bebo. Olha onde tá o seu umbigo. Bom, por enquanto você tá aqui, Cátia. Vamos ver. Pera aí. Vamos passar pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora encolhe. Não, pera aí que tá aqui atrás, tá errado. Pera aí que tá errado. Pera aí que tá errado. Segura aí, Cátia. Eu não tô gordo. Ela tá malmintando. Ah, você não é gordo. Encolhe tudo, solta tudo. Agora foi, você viu? Opa. Tá com 104. Ih. No limite do quê? De alguma coisa ruim. Foi, então. Olha isso que interessante, ó. Tá igual, tia. Gato tá com 104. A tia? 104. Ai. Mas você vê, o gato, ele é mais magro que a tia. Ele só tem a barriga. Você tem o quadril mais largo do que ele, ó. É. Sabe que é que eu sou mais alta que ele? Tem isso? Medida não tem a ver com o outro. Não, né? Não. Mas no homem, o que acontece? Eu não sei se é gato com respeito. É verdade. É. Mas se ele tá com a barriga maior que o quadril, que o quadril dele é menor. É. Ele tá pior em questão de síndrome metabólica do que a tia. Ah, porque o meu quadril é 104 e o meu barriga é 104. Ai, a proporção não é tão grande. Não, mas vamos medir o quadril dele, porque ele não tem quadril, mas ele tem bumbum. Ah, vamos ver. Tira a caixinha aí, gato. Vai que eu seguro a caixa. A caixa do gato. Segura aí, peraí. Vamos medir na metade do bumbum. Olha lá. Peraí. Passa pra lá de cá. Ele tá com 102. Tá vendo? Ah, ele é perinvertida. Que é maior, ele é perinvertida. Não dá pra fazer isso? Não tem isso? Qual a medida pro homem e pra mulher? Por causa da síndrome metabólica, mulher 80. Então, a tia tá pior, porque ela tem 102. Porque ela é... Menina. Menina. Se lascou. Se fosse menino, ia tá melhor que o gato. Como ela é menina, gato. Ela tá pior que você. Não, você ganhou então. Você ganhou. De nós, você tá pior. Eu sou a pior, né? De nós. Olha, outra coisa. Falei pra ela. Eu depilei esses dias o braço dela. Tem que ver se ela não tá com problema. Eu depilei. Depilou mesmo. Depilou. Claro. Tava peluda. Passa a mão aqui pra você ver. Aqui tá um pouquinho... Tá marcando, né? Não, assim, ó. Verdade. É. É, vai ter. Você acha o quê? É. Ela me cuida, Carla. Agora, só lembrando, gente. Estamos fazendo as refrições aqui pra você ver como, às vezes, o que parece que nem... Ah, eu tô mais magra, mas a minha família tem essa tendência. Se eu engordar, a primeira coisa que eu engordo é aqui. É a pança que salta, é aqui nas costas. Então, a gente tem que ficar de olho na família. Ver como é a família, qual a tendência que a gente tem em genética, né? Com certeza. E nesse caso, não adianta fazer estética. Posso levar o gato? Pode, pode. Obrigada, viu, gato? Obrigada, viu? Fazer o quê? Ah, fazer essas máquinas que tem de estética, por exemplo, que tiram celulite, lipocavitação, criolipólise. Nada disso. Elas ajudam na gordura localizada. Mas não naquela gordura profunda, visceral, né? A gordura visceral, ela é super perigosa e nem lipo tira. Não. Porque a lipo tira é essa que a gente pega, né? É. A de fora da aponeurose. Então, eles fizeram estudos, ah, vamos fazer lipoaspiração em todo mundo? Porque vai diminuir o risco cardiovascular. Piorou. Piorou? Por quê? Porque o organismo, quando perde um tipo de gordura, ele produz a marrom, a pior, para compensar, que é a que vai dar gordura de fígado. Agora, a tal da gordura no fígado, que depois a gente não controla, vai para um problema que às vezes chega até, tem que fazer um transplante, né? Se rosa e que pode levar ao transplante. Vamos ver os nossos mitos e verdades, olha, para a gente entender? Fazer abdominal queima a gordura localizada. Mito ou verdade? É verdade. Mou, mito. Na verdade, nesse caso, a gente vai falar que é mito, porque a gente está falando da gordura visceral. Então, é exatamente igual a essa estética. Quando a gente faz o abdominal, você tira a gordura de fora, a estética. Você ajusta essa musculatura. Que é essa gordura que a gente pega, né? Você não tira a gordura de dentro. Não. Essa de dentro a gente tira como? Com exercício aeróbico? Com alimentação adequada, diminuindo gorduras, frituras, carboidrato e doces. Fazendo atividade física, principalmente atividades aeróbicas, mais do que musculação. Aumentar a frequência cardíaca sempre que puder e fazer alguns tratamentos medicamentosos. Quando a gente tem uma gordura de fígado mais grave, não adianta só isso. Você tem que usar um remédio para tirar a gordura de dentro do fígado. Tá. Então, aqui seria um mito, uma vez que a gente está falando daquela gordura visceral. Se fosse a gordura superficial que a gente pega, até poderia ser uma verdade. Então, nesse caso, dessa pessoa que tem essa gordura visceral, pãozinho... Principalmente à noite. Principalmente à noite, né? À noite o nosso metabolismo cai, o corpo para de funcionar. Então, o pão vai ficar três vezes mais engordante, mais calórico do que comer de manhã. Então, se eu vou comer um pãozinho, eu tenho que escolher comer de manhã. Isso. Porque de noite nem pensar. Aí você fala, até que horas? Ah, vou comer um lanchinho às cinco, seis da tarde, que aí pode? Pode? Não. Sabe por quê? Quando você tem 32% de açúcar nesse pão, você tem que usar isso dentro de oito horas para ser metabolizado. E eu não vou ficar... Vou dormir oito horas depois fazendo atividade física, então não adianta. Não. Então, depende do horário que você dorme. Mas não adianta às seis, sete da noite e dormir às nove e dez. A não ser que eu faça academia à noite. Porque aí eu tenho uma queima desse açúcar maior, né? Aí é até importante usar um carboidrato para você ter mais energia, para conseguir a fibra muscular trabalhar mais. Porque senão também não tem um resultado na atividade física, né? Isso. Agora, salgadinho, hora nem coma, né? É um tipo de gordura que nem sai do organismo, sabia? É, fica rolando. É, fica rolando, né? E isso é uma das piores coisas, inclusive, para as crianças que estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Além de piorar a gastrite e além de acumular muita gordura localizada. E tem o sódio, né? Muito. Glutamato monossódico, né? E tomar cuidado quem é hipertenso, né? É. Então, shoyu, salgadinho, as pessoas nem... Ah, não tem sal, mas tem muito sódio que aumenta a gordura e aumenta a pressão. Bolacha doce, que já tem a gordura trans, tem açúcar, tudo que é crocantezinho, assim, não tem nenhum tipo de vitamina. Nada, né? Quer dizer, também pior é comer à noite, né? Quando a gente come à noite, tudo isso vai virar gordura de barriga. Mas é aquela gordura que a gente vê que vai aumentando aqui, né? Sim, e aumenta bastante. É verdade. Então, assim, fala, ah, vou fazer abdominal. O abdominal endurece, mas ele não vai tirar gordura de dentro. Mas endurece o músculo, mas a capa de gordura é igual a picanha, tá lá, né? Não adianta nada. É igual, ah, vou aplicar enzimas pra tirar gordura localizada, que chama mesoterapia. Ah, eu tentei fazer tudo isso no passado. Mas a pessoa primeiro tem que tá magra, né? Pra fazer umas localizadinhas. Não adianta, porque a quantidade de gordura que a gente tem é tão grande que você vai passar quanto tempo? É melhor emagrecer e depois você faz o que você tem que fazer. É um retoque final, é uma parte estética. Vamos ver mais um? Vamos chegar nos outros alimentos já. Gordura localizada e celulite estrias andam sempre juntas. Mito. É, porque tem mulher, tem modelo que é seca e tem celulite estrias, né? O que é celulite? Celulite, a gente tem receptores de gordura, por isso que é a genética de pessoas que são pera e maçã. Aí você gruda a gordura. Se você deixou ela endurecer, fazer fibrose, quer dizer, acumulou, você fica tortuosa a célula de gordura. Fica cascada de laranja, né? E aí, com o tempo, pode aumentar a flacidez, aí piora mais ainda a celulite, tá? Então, não é porque às vezes tem a celulite que tem uma gordura tão grave. Então, tem mulheres magras que têm celulite e tem mulheres acima do peso que não têm celulite. Agora, as estrias, na verdade, são um esgarçamento da pele. Você engordou demais, depois emagreceu, né? Então, estria é muito difícil da medicina tratar, porque é igual um saquinho plástico. Se você puxa o saquinho, ele volta tudo? Não, não volta. Você rompeu fibra. E se quebrou a fibra. Então, se quebrou, nunca vai voltar. Tá. É igual quem faz uma cirurgia bariátrica e fica depois com o abdômen avental, que é a pele sobrando. Vai ter que fazer cirurgia, né? Tem que fazer cirurgia, puxar a pele, a abdominoplastia. Não adianta lipo ou um tratamento de laser estética, porque você não vai conseguir aumentar tanto o colágeno a ponto de recuperar essa fibra. Tá. Agora, a cerveja, como você falou, uma garrafinha de 300 e poucos ml, quatro pãezinhos equivalentes, com um miolo? Com um miolo. Ainda bem que eu não bebo. Porque imagine quem bebe e sai na sexta-feira, faz tudo certinho até a quinta. Sim. Aí na sexta, fala, final de semana, sexta-noite eu posso. Toma três cervejas. Sim. É como se você comesse doze pãezinhos. Estraga tudo. Então, a gente fala, não é o dia do lixo que a gente pode fazer, né? 24 horas de comida errada pra alterar o metabolismo. Aí vira o dia da caçamba, eu falo, porque aí, pelo amor de Deus... Bota caçamba, é isso, né? E, Kátia, muitas pessoas acham que porque a cerveja tem menos teor ao alcoólico, acha que é melhor. E não, né? Não, tem cevada, que é o trigo, né? Quando a gente fala de bebida destilada, por exemplo, uma pessoa utilista que bebe muita vodka, ela geralmente é o quê? Mais magra, as pernas fininhas e os braços fininhos. E por quê? Por quê? Porque o álcool, ele consome até proteína da pessoa. Então come o músculo? Come o músculo. Mas coração é músculo. E a pessoa que bebe cerveja? Fica com barrigão, né? Geralmente são pessoas que aumentam a gordura visceral, por causa da cevada e não necessariamente por causa do teor alcoólico. Na verdade, o ideal é a gente equilibrar e não tomar nada em exagero dessas bebidas todas, né? Agora, limão, faz bem? O limão faz bem, tanto pra quem tem cálculo renal, que ajuda a eliminar esses microcálculos, mas ele é um acelerador de metabolismo, tá? Então se a gente tomar bastante limão, não com açúcar. Ah, sim, porque o açúcar não adianta nada, né? Muito líquido faz bem pra diminuir celulite e gordura localizada, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Se tomar com limão, melhor ainda. E a aveia? Antigamente a gente comia muita banana com aveia. Hoje em dia as pessoas, nem criança mais come. Você sabe que a aveia, ela tem um componente que quando você coloca na banana, você diminui quase 30, 40% do valor de açúcar da banana. E será que sem saber as avós da gente, as mães da gente faziam esse cálculo meio que por intuição? É, acho que é costume, um passa pro outro, que é melhor. Mas não sabe você nem porquê, né? Não, às vezes cientificamente sabia disso, né? É, que legal. É um costume muito saudável pra você eliminar a gordura e não absorver essa gordura, usar tudo que a gente tem de chia, de linhaça, tudo que é grãozinhos que ele consegue puxar a gordura. Ah, que legal. E o chá verde? Chá verde. Tudo que tem cafeína acelera o metabolismo. Então é bom a gente consumir. Fora que é diurético, fora que é líquido e fora que também tem componentes que fazem a digestão ser melhor. Mas sem açúcar. Sempre sem açúcar. Porque aí você compra aqueles industrializados na caixinha, que tem uma quantidade tão pequenininha de chá verde, tem mais açúcar e conservante, né? É muito legal a gente saber ver a bula, é até legal a gente um dia falar disso, a gente vê nos alimentos, vamos trazer uns alimentos pra falar o que tem de carboidrato, gordura trans, o que significa. Sempre que vocês pegarem essas coisas industrializadas, tem que ver a quantidade de gordura e a quantidade de carboidrato. E é verdade que tudo que vem primeiro é o que tem mais quantidade? E aí vai lá embaixo, tem vitaminas, é a última coisa lá, vitamina, 00001. Aí fala, é integral, aí você vai ver 23% integral. Então não é integral. Então não é integral. É. Vamos pras perguntas que chegaram, gente? Vamos ver a primeira de quem é a Thaís. Alimentos diet ajudam na perda de gordura? Excelente pergunta. Ajuda? Isso confunde bastante. É, porque chocolate diet... Diet é para diabéticos, é menos teor de açúcar, mas não necessariamente menos de gordura. Chocolate diet é cheio de gordura. Tem mais gordura do que o chocolate tradicional, né? Então, light é menos caloria, diet é menos açúcar, que são para os diabéticos. Só que para a gente perder gordura localizada, pensar em menos gordura. Tá. Então, esquece a história do tarde. Esquece a palavrinha. Vamos ver mais um? Marli, tenho dores no corpo e tomo muitos remédios para a dor. Recentemente, notei que aumentou muito a gordura na minha barriga. Será que isso aconteceu por causa da medicação? Nossa, Marli. Olha o que acontece. Eu não sei que remédio que você está tomando, mas pelo que você está falando, remédios para a dor incluem corticoides. O corticoide é uma das medicações que podem o quê? Aumentar gordura visceral, aumentar risco de diabetes, de pressão alta e até de osteoporose. Então, existe a possibilidade da gente, às vezes, em alguns casos, trocar esse tipo de medicação que ela pode estar interferindo, sim, em aumentar a gordura visceral. Agora, quando a gente tem muitas dores, a gente deixa de fazer mais exercício físico. Sim. Consequentemente, o que a gente comia e não dava tanta barriga, agora passa a dar, né? Sim. Aí começa a juntar tudo, né? E quem não consegue fazer alguma atividade física por problemas ortopédicos, também não pode ficar na inércia, né? Vamos fazer alguma coisa de hidroterapia, alguma coisa com elásticos funcional. Então, não falar, eu não posso ficar sentada e não fazer nada. É isso, nunca, né? Vamos ver mais uma. Tá ali, tá? Após a menopausa, minha barriga cresceu horrores. Se eu fizer o tratamento hormonal, ela voltará ao normal? Nossa, boa, boa. Essa foi boa. Volta ao normal? Essa? Volta, mas não por causa do tratamento hormonal. Por quê? Porque quando a gente trata hormônio, você vai mexer com fogacho, libido, lubrificação vaginal, mas você não necessariamente vai mexer nos receptores de gordura visceral. Aí você tem que entrar com remédios diferentes de reposição hormonal. Isso também ajuda, mas... Pra complementar. Pra complementar. Agora, você falou uma coisa interessante. Quando a mulher tá na menopausa, assim como a gente quando tá em TPM, o intestino muda bastante. Se o intestino muda bastante, a absorção dos nutrientes também. Sim. Quer dizer, isso também pode facilitar com que a gente ganhe mais peso e acúmula de gordura no abdômen, né? Sim. Essa flora intestinal é muito estudada hoje em dia, até com as guti-bactérias. A gente sabe que tem bactérias que engordam mais do que outras. E a constipação, que é intestino preso... Prisão de ventre, né? É muito mais associada com mulheres na menopausa e também com quadros de depressão. Então, por isso que às vezes na depressão tem quadros de aumentar mais a gordura visceral também, por causa dessa constipação. Então, também olhando pro corpo, a gente consegue saber muito mais do que a gente imagina, não só de alimentação, mas como que tá a absorção desses nutrientes, né? Então, Thalita, vai no médico e reveja o tratamento direitinho, né? Conversa com ele. E tem coisa pra ajudar. Ah, isso sempre tem, né? Então, não achem que, ah, é só... Não, tem remédios que tiram gordura localizada, tem remédios que diminuem a resistência insulínica, que aceleram o metabolismo. Então, a medicina na parte de obesidade e na parte de oncologia tá evoluindo bastante. Agora, você tá falando no comecinho de gordura no fígado. Por exemplo, estiatose, que é a gordura no fígado. Quem tem até o grau 3, tem como reverter com alimentação, remédio e educação, uma educação física mesmo? Sim, sim. Grau 1 e o 2, a gordura de fígado, ela tá em volta do fígado. Ela tá que nem a picanhinha, né? Isso. Essa é mais fácil de retirar. E sozinho a gente consegue, com exercício, né? Com atividade física, com regras. Agora, quando a gordura é grau 3, Kátia, ela já invadiu dentro do fígado. Ela já tá no meinho. Aí precisa de ajuda de medicação pra tirar. Antigamente, vai uns 2, 3 anos pra trás, a gente tinha remédios que demoravam em torno de 2 anos pro tratamento do 3 reverter. Hoje, a gente tem novas moléculas que em 6 meses a gente reverte. Há pouco tempo pra reverter assim. Porque passou do grau 3 pro grau 4, já começa a entrar num sistema mais complexo, que é de um transplante de fígado, né? É. A gordura invade tanto a célula, que ela morre. Essa morte chama cirrose, que vai ter que fazer um transplante. E que muitas vezes não dá nem tempo de fazer transplante. Às vezes a pessoa nem sabe disso. Então, é isso que é o problema. Quando sabe, já tá numa situação complexa, né? Então, as pessoas, principalmente homens, que tem aquela gordura translúcida, que é dura e brilhante, né? E perninhas finas, procure sim o médico. Porque tem que fazer um tração abdominal e fazer as enzimas pra gente ver se tem gordura no fígado. E, gente, caso você receba esse diagnóstico, siga a orientação do seu médico. Sempre dá pra gente evitar muita coisa e dá pra gente reverter muita coisa. Mas quanto antes, melhor, né? Existem coisas na medicina que se a gente pega no começo, a gente reverte. Passou de um limite, nem sempre a gente consegue. Você pode ter qualidade de vida, pode ter uma vida um pouco melhor, minimizar a doença, mas reverter não mais. Então, vai o quanto antes. E faz a coisa certa, né? E tem pessoas que não procuram por medo, Cátia. Mas medo de diagnóstico. Diz que a gente vai no médico e a gente acha alguma coisa. Ele só acha o que a gente tem, né? Sim. Você achou o que eu não tinha? Não. Não. Acha o que a gente tem. Então, vá ao médico, não tenha medo do diagnóstico, converse com o seu médico. Siga direitinho a orientação que ele vai te passar e o resultado, gente, é gratificante. Porque a gente vê que, obviamente, pra gente conquistar uma vida melhor, você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas tudo vale a pena, porque a saúde é o que mais importa na vida da gente. Sem dinheiro, a gente vai atrás de conquistar. Sem saúde, você não faz nada. Estraga tudo. Estraga tudo que era pra estar bem legal. Então, só depende de você essa mudança. Entre em contato com o seu médico, converse mesmo, faça seus exames anuais e não deixe, ó, de se alimentar da forma correta. Salgadinho? Pode. De vez em quando. O problema é que a gente come uma vez, depois quer comer toda hora, não é verdade? Vou passar os contatos à doutora Maite Pimentel. E olha, qualquer sugestão que você tem aí pra gente abordar e falar um pouco mais aqui, pode enviar pra gente, que é muito bem-vinda, tá? www.indoc.com.br www.indoc.com.br Mande sua sugestão também. Doutora Maite retorna e a gente esclarece pra você. Beijo. Bela. Obrigada. Na quarta nós vamos, hein? Vamos. Música Música